Música Operação da Polícia Civil surpreende estudantes do Complexo da Maré no Rio de Janeiro Oito pessoas morreram, o objetivo era prender um traficante que permanece foragido A polícia de São Paulo suspeita de vingança de facção criminosa em assassinatos de cabos da rota A facção criminosa estaria vingando as mortes de 11 ladrões de banco Preso quinto suspeito de vender munição a autores do massacre da escola de Suzano Adunos de escola federal protestam contra corte do orçamento da educação Durante visita de Jair Bolsonaro a um colégio militar no Rio Vai ter morte, vai ter luta O presidente nega a racha no governo entre militares e seguidores do escritor Olavo de Carvalho O ex-presidente Michel Temer Miller é o pela sexta vez Acusados de organização criminosa e obstrução da justiça Bolsas de valores do mundo todo fecham no vermelho Depois que o presidente americano ameaçou produtos chineses com aumento de tarifa Exclusivo, funcionárias acusam o diretor da Polar de assédio moral Ele fica bem puloso, ele bate forte, ele grita e xinga Nasce na Inglaterra o primeiro filho do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle Campeonato Brasileiro Os nove gols de uma virada histórica em Porto Alegre Veja a seguir, exclusivo, funcionárias denunciam assédio dentro da FUNAI Autoridades russas investigam se um raio causou um acidente de avião que matou 41 pessoas no aeroporto de Moscou A gente volta já já Boa noite Boa noite Brasil Tchau 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 Tchau